Música 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 Isso aí rapaziada, tamo aqui Leonardo, tudo na área Olha como é que nós está a família De chavão, de Factorzinha Ah, minha motinha 150, mano Mano, aqui Já está boazinha essa moto aqui, mano Desenvolvimento Zinho dela é super top Da sal enchida nos pneus dela Aqui, mano Desculpa, eu estava enterrado É, rapaziada Está pensando que é brincadeira, mano Agora a bicha sobe no grau, hein, família É, rapaziada É, rapaziada A gente vai dar um grau aqui, certo, mano Vamos ver se a moto é boa agora, família A moto vem, família A moto, tipo, mano Essa moto aqui é boa, mano Aquela... É isso aí, mano, voltando aqui, mano Estou até estranho na moto, mano Estou até estranho na moto, mano Que aquela ali é muito Mais baixa um pouco, né Mas... Certo, mano? Realmente Realmente Está... Está estranho, viu Andando nessa daí Estou achando essa daqui assim, ó Depois que o carro pega o macê e não... O que? Como? Foi nois aí subiu aí Ah... Não, depois que o cara pegou o macê e já era, mano É isso aí, rapaziada Tamo junto aqui no grau, certo, mano? É isso aí, rapaziada Um... E aí Um... E aí E aí e na hora que eu tô subindo ali tá caindo um monte de água aqui no meus pés irmão E aí e voltando aqui rapaziada na factorzinha dar o grauzinho nela também mano que na minha opinião mané achei que muito boa e é uma mano essa essas motos da da Yamaha manel são tipo muito baixo aí acaba que tipo assim, você anda numa Yamaha Factor e depois anda numa 150 Honda, mano vocês vão ver a diferença, mano aqui o que tá complicando mais essa embreagem, mas o que tá ruim mesmo aqui é só embreagem, tá quebrado, mano, é realmente família, eu não tô conseguindo levantar, mano, por causa da embreagem, certo, mas vamos tentar dar um grau aqui, a moto tá andando sozinha. Realmente família, eu tô puxando aqui, mano, quase sem embreagem, praticamente aqui eu tô puxando quase sem embreagem, mano, tá muito, tá pouca, mano, eu vou aumentar. Voltando aqui família, vamos dar só mais um grauzinho, certo, mano, pra gente poder tirar um rachinha, mano. Mãe, 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 Mãe. Mano, certo, mano, realmente ele tá sem embreagem, mano, não tá dando pra dar o grau, mas a gente vai dar um jeito nisso aí, depois eu trago o vídeo novo pra vocês, mano, dando o grau na faca, certo? Ah, Mãe, 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 Mãe. Obrigado.